Salve, 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 estamos aí com os irmãos reunidos, vamos gravar o clipe rap nacional invadir a gringa, tá ligado? Daquele jeito, nós fazemos rap aí não é para o dinheiro, não é para a fama, nem p-bop, nem nada, mostrando a realidade do Brasil. Salve, salve, favela, todas quebradas, todos os irmãos na correria do rap aí por amor, não para o dinheiro nem para o fama. Ideologia é uma só, só quem é, tá ligado? Deus abençoe todo mundo, estamos reunidos com os irmãos, uma família, tá ligado? Daquele jeito, boa satisfação dos irmãos ter colado aí, representado barato e daquele jeito sem massagem é nóis mesmo. Salve aí para geral, para os irmãos que apoiaram aí, rap nacional, retiro tudo, é nóis. Estou fazendo o clipe aí, rap nacional, gravando um visite e mandar um salve para todo mundo no prazo, empatia, VGV, PH, água branca, minha quebrada aí, daquele jeito. Eu costumo falar assim, que nóis é os piores que tem, nós somos os piores, o pior rap que tem é o nóis. O meu é o pior rap que tem, que a partir do momento que você não precisa se preocupar em ser melhor que os outros, você faz o bagulho de coração. Então, tipo assim, pra mim, meu rap é o pior, não quer ser melhor do que ninguém, não, só quer ir fazendo bagulho de coração. E é desse jeito que representa o rap nacional aí na igreja. Tipo assim, é nóis, na humildade, no estilo, tudo, que é isso que você não serve. E, ó, de crença, é isso que você não serve. Da Rola Sul de São Paulo, agora com mais satisfação aqui, isso bosta. Tá aqui, sou morador de São Bervil, conheço por aqui há pouco tempo, que pra mim é mais suficiente, do que isso foi durante toda a minha vida, a família é essa aqui, ó, brasileiro invadindo a gringa, invadindo com respeito, com humildade, e mostrando o nosso trabalho, não simplesmente pra querer ser superstado, pra querer ganhar em volta, mostrar que o que a gente faz é por amor, não é por fome, nem por dinheiro. Isso aqui pra nós tem mais valor do que muitos só nos oferecer aí fora, carro, fome, mulheres, isso aí no índio de nossa mente, o que a gente faz é por nós mesmos, é pra ver o sorriso no olhar de uma criança, pra ver a união da galera que chega aqui, discrimilada nas ruas aí, e muitos que chegam aqui, depois que tá aqui o tempo, pensam, já quer tirar os próprios irmãos da nossa quebrada, que chega, aí não troca uma ideia, não fala inglês, não quer uma oportunidade melhor, e é massacrado pelos próprios brasileiros, pelos próprios brasileiros, só que é o seguinte, o rap nacional tá invadindo a gringa hoje, pra mostrar que a ideologia é uma só, não muda, é o respeito, a humildade, o suave faz, 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 independente, é desse jeito, todos lá que a gente diz que eles têm a gente, nós é fechado, eles querem se usar aí mesmo, só que nós não corre, nós não se intimida, por quê? É o respeito, puramente, de Deus, acima de tudo, brother, pai, obrigado, é um estudo, o trabalho vai ser concluído, e em nome de Jesus, vamos sair daqui, de cabeça erguida, fazendo aquilo que a gente gosta, com amor, salvação da rapaziada do CI617. Brasil, salve, 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 Tô invadindo